Boa noite, pessoal. Boa noite aí, pessoal que tá aí na sala, né? Muito boa noite aí pra vocês aí, pessoal aí do YouTube, do canal do YouTube, pessoal aí do canal do Facebook. Muito boa noite aí pra vocês. Se puderem me dar um retorno aí de como que tá chegando aí o áudio e o vídeo pra vocês aí, né? E começando agora mais uma palestra online do nosso congresso Notebooks Online. Boa noite aí, Cristine, Antônio Carlos Lanera, Gesiel, Ididiaí, Aulas Tech, Vigilato, como é que tá chegando o áudio aí pra vocês? Muito obrigado aí pela presença de vocês aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E dá uma boa noite aí pro professor Celso e pro professor Daniel, que também estão presentes, e vou deixar com eles aí, e depois eu continuo por aqui. Professor Celso, tem vontade, dá uma boa noite aí. Boa noite, 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 pessoal do chat, que tá sempre aí presente, marcando presente. Vamos para mais uma semana de palestra, mais uma semana de palestra. Muito bacana, vamos aprender um pouco. O Marcos hoje tá me andando aí, para mais uma palestra. E é isso aí. Deixar com o Daniel, o Daniel faz as considerações iniciais, e deixa com o Marcos, para que o Marcos ver o prosseguimento, a palestra de hoje. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra. O Marcos vai dar mais um show aí pra vocês. É... Fiquem ligados aí que a semana inteira ainda, né? É a última semana, né, Marcão? É. É, eu tenho que aproveitar bastante. É, na quinta-feira é a última palestra que a gente vai ter aqui no Congresso. Beleza, então. Boa noite, professor Marcos, boa noite, professor Celso, e boa noite, pessoal aí, do chat também, tanto do YouTube quanto do Facebook também, tá, né, Marcão? Isso, tamo aí, tamo aí, tamo aí no Facebook e no YouTube, e tamo aí. Beleza. Então, acho que o pessoal tá ouvindo bem aí, né? É... Vambora aí, a cidade é sua, Marcos. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou fazer. Olha aí, porque o Celso tá sempre me ajudando aí. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. É... Tchau, tchau. Obrigado. Vê se apareceu o PowerPoint aí, Celso, pra vocês aí. Eu, Marcão, não. Tá aparecendo o seu desktop. Abre, abre, primeiro abre o seu PowerPoint. Antes de compartilhar a tela, abre o PowerPoint. Você tá mostrando a sua tela. Fecha a sua tela, aí abre o PowerPoint. Pode fechar. Compartilha essa tela. Abre o PowerPoint primeiro, você vai ver que não tem erro. Fecha essa tela sua aí, ó. Abre o seu PowerPoint. Como se eu fosse fazer a demonstração. Já abre ele na tela 1. No slide 1, né? Aí depois você compartilha o aplicativo. No meio, você clica em o aplicativo, você vai ver o PowerPoint seu aberto. Aí você clica lá e compartilha. É PowerPoint? Você vai trabalhar? Aí, ó. Vamos ver. É, agora abre o seu PowerPoint. Abre embaixo. Fecha aquela lateralzinha embaixo. Lá da esquerda. A esquerda. Abriu, hein? Não, a esquerda. Fecha aquele negocinho lá. Fechar. Na esquerda, lá embaixo. Esse quadradão aí, ó. Esse aqui, quadradão? É, tá escrito duas coisas aí, ó. Olha lá, ó. Arquivos disponíveis, ó. Fecha isso aí, ó. Lá embaixo, ó. Arquivos disponíveis. Arquivos disponíveis. É, não tem esse quadradão aí, ó. Que tem dois arquivos abertos. Na lateral direita, se olhar na lateral esquerda do seu monitor. Lateral direita, aqui não tem nada. A esquerda, a esquerda. Você olhando para o seu monitor, é a esquerda. Arquivo? É, arquivo disponível. Fecha isso aí. Você não está lendo aí? Não, cara. Eu não estou vendo. Você está falando arquivo disponível, não está aparecendo para mim. Lá, eu estou vendo ele daqui, pô. Eu estou vendo só a tela. Você já abriu a tela, Marcos? Já abri, pô. Então, não apareceu. Está com o mouse pertinho dele aí. Vai mais para a esquerda. Ah, abri aqui a ponte da tela. Não apareceu aí. Vai mais para a esquerda. Vai mais para a esquerda aí, ó. Fecha esses arquivos disponíveis aí. Esse quadradão aí. Quadradão, não. Esse vertical inteiro aí. Mais para a direita. Vai para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda, seu mouse. Mais para a esquerda. Não, não aperta nada aí. Ah, ficou ele sozinho, ó. Arquivo disponível. Ficou uma vertical inteira aí, ó. A lateral esquerda sua. Caraca, meu. Aí, esse aí você está aí, ó. Então, está vendo? Eu estou vendo aqui, aí, ó. Arquivos disponíveis. Não era para apertar. Abre de novo. Abre agora de novo. Agora você tem que abrir o seu celular. Espera aí que eu vou procurar. Onde está? Clica no arquivo disponível. Aí, abre aí, ó. Não? Espera aí. Um minutinho só, Céssio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 Bom, abri aqui. Bom, agora... Compartilhar. Está aqui. Abriu aí? Abriu. Agora você abre a tela. Bom, mas se eu abrir a tela, vai... Põe no slide... Abri a tela, Celso. Não, slide... É, mas aí tem que ser lá embaixo. Você mandou abrir a tela, Celso. Não, agora você abre ela para ficar grande. A tela fica... Apresentação. Oi? Apresentação. Está aparecendo aqui para mim, grande. É complicado. Eu estou abrindo. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Aqui... Deixa eu ver. Aí, ó. Vai mais... Não, não. Não vai clicando aí. É... Sobe. Sobe naqueles três primeiro. Vai nesse aí. Esse aí. Aperta esse. Abriu aí? Você apertou ele? Apertei, Celso. É, não abriu não. Bom, eu vou falar... Está aparecendo aí para vocês aí, Zinho? Marcos, sabe qual que é o problema? É que você compartilhou a janela do aplicativo. Você tem que compartilhar a sua tela por screen. Compartilha. Vai estar escrito janela inteira e você clica na janela inteira para compartilhar. Senão, ele não aparece. Interrompe esse compartilhamento e compartilhe a janela inteira. É, abre a tela primeiro, né? Abre o aplicativo primeiro. Primeiro, ele tem que abrir o aplicativo. Abrir o aplicativo. Você abre. Pronto. Primeiro, você abre o aplicativo. Depois, você compartilha. Abre a tela. Não, a tela. Não, a tela. Ó, está aqui um pouquinho, Celso. Marcão, tira o compartilhamento da tela e clique em share screen de novo para compartilhar. Aí, você vai compartilhar a janela inteira. Você não vai compartilhar a janela do aplicativo, tá? A janela inteira. Não, mas me transforma que é o aplicativo. Que aí, quando você ampliar a apresentação, aí ele vai aparecer na sua tela, aparece com a gente junto. A tela inteira, ó. Pronto. Isso. Tá. Aí, agora, a apresentação. Abri a apresentação. Abriu aí? Não. Mas é, cara. É isso que eu estou falando, cara. Então, não sei, não sei por quê. Depois, a gente tem que testar de novo e... Você está com dois notores? Eu vou ter que ver o que está acontecendo. Eu vou... Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, pessoal. Então, na semana passada, nós começamos a falar aqui sobre a sequência de inicialização. Está aparecendo aí a sequência aí? Está aparecendo aí, Celso? A sequência? Está. Você está no slide 1. Está. Então. Então, na semana passada, gente, a gente falou que aqui, nessa parte aqui, tá? Da entrada, é onde entra os 19 volts, tá? E existe toda uma sequência de inicialização, tá? Onde a gente vê aqui, essa tensão aqui, ó. Essa tensão VIN é a tensão que vem quando você pluga a fonte de alimentação. Ou você está com a bateria carregada, tá? Essa tensão VIN aqui, normalmente, é a tensão principal, né? Da entrada, tá? E esse B+, aqui, né? E gera também esse VL. Logo assim que você pluga a fonte de alimentação, tá? Essas tensões aqui vão subir, tá? E vai gerar aqui, ó. Mais 5 V always e mais 3 V always, né? Esse always significa sempre, né? Ou seja, são as tensões chamadas de stand-by, né? E assim que elas aparecem, esse sinal aqui, RSM, RST, que é o resume reset, também ele vai subir e vai resetar todos os chips controláveis, né? Ou da placa, né? Então, vai fazer uma limpeza, tá? E todos os registros vão ficar zerados. E aqui nós temos o sinal de on-off, né? Que também ele vai descer, assim que você alimentar. E já vai ficar pronto aqui, esperando o power button. Então, aqui nós temos aqui PWRBTN out, tá? É um sinal que está alto. Quando você aperta o botão, ele é ativo baixo. Então, a partir do momento em que você... Esse PWRBTN é power button, né? É a hora que você aperta o botão de power do notebook, né? Então, todas essas tensões aqui, ó. Assim que você pluga, uma vai ligando e vai ligando a outra. Então, são as tensões de stand-by. Cada uma no seu tempo, né? Cada uma no seu tempo. Até que você aperta o botão de power, né? Então, até que você aperte o botão de power... Aqui nós estamos, ó. Sleep S5. Sleep significa dormir, né? Então, a gente inicia nesse... Assim que você aperta o botão de power, Logo um tempo depois, O sinal de Sleep 5, do estado 5. Sleep S5 significa estado 5 da inicialização. Isso tudo aqui, gente, A gente tem como medir na placa... Na placa, na placa mãe, tá? Na placa eletrônica que a gente estiver analisando, Nós vamos, com o multímetro ou com o osciloscópio, A gente vai acompanhando essas tensões, tá? Então, elas não aparecem ao mesmo tempo. É isso que a gente precisa entender. Elas vão aparecendo à medida que os circuitos Vão sendo inicializados, tá? Isso acontece no notebook, Isso acontece também, De repente, lá no smartphone, né? Todos os equipamentos... Na placa mãe do desktop, Todos esses equipamentos que são microprocessados, Eles têm uma temporização de inicialização. E nós, quando vamos fazer a manutenção daquela placa, Nós precisamos entender essa inicialização, Porque uma coisa depende da outra. Eu dei até o exemplo que eu falei, né? Do... Daquele jogo de dominó, Que às vezes você... Você, de uma certa maneira, Você bota todas as pedras, Uma do lado da outra, né? E o que acontece? Você acaba... Se você empurrar uma, Uma vai jogando a outra, né? Para baixo, tá? Isso é uma... É uma forma da gente analisar os defeitos na placa. Por quê? Se você tem noção dessa inicialização, O que vai acontecer? Você, com um multímetro ou com um osciloscópio, Você vai seguindo essa inicialização, tá? E aonde você não encontrar determinados sinais, Você, de uma certa maneira, Sabe que o defeito pode estar ali, né? Então, você vai analisar aquele circuito ali. Por que aquele determinado sinal Não está ativando baixo ou ativo alto? Porque quando... Notem nessa sincronização aí, Que quando o sinal está para baixo, Quando ele desce, né? Ele é ativo baixo, né? E quando ele está em cima, ele é ativo alto, tá? Então, existem sinais que são ativo altos, E tem sinais que são ativos baixos. Então, isso você tem que entender também. Porque, às vezes, você faz uma determinada medida, Aí você vê lá, Ah, você não tem nada aqui. Mas, às vezes, o não ter nada ali é o certo, tá? Então, você precisa pegar um esquema eletrônico E entender essa inicialização, tá? Para que, de uma certa maneira, Você falha, não, realmente, o sinal está certo. Se ele é ativo baixo, ele tem que estar embaixo, né? Agora, se ele é ativo baixo, é alto, né? Então, ele tem que estar... Realmente, tem que ter uma atenção naquela determinada área ali, tá? Então, até esse ponto aqui do Power Button, Vocês estão compreendendo? Então, eu queria... Tem alguma pergunta aí? Até esse ponto aqui, gente? Até esse ponto do Power Button, tá? É antes de você ligar o notebook. Então, todos esses sinais aqui, O VIN, o B+, O mais 3 VL, O mais 5 VALW E o mais 3 VALW, tá? São sinais que já devem existir Antes de você ligar o equipamento, tá? Alguma pergunta aí, por enquanto, gente? Vocês que estão assistindo, Vocês que estão participando, Estão compreendendo? Digitem aí, sim ou não. Então, é que conforme for, A gente retorna aqui, por favor. Participem, né? Para que a gente possa saber Se vocês estão compreendendo, ok? Dá um retorno aí, por favor. Digitem aí, acordem. Eu sei que a imagem pode estar estática, né? Então, boa noite aí Para quem eu não cumprimentei ainda Emerson, Alexandre, Renan, Gilmar, Leonardo Saunders Estão compreendendo aí, gente? Por favor, me dá um retorno aí O que gera o mais 3VL Se você vê ali, o Gesiel Depois a gente pode ir lá no esquema, tá? A gente vai ter que ir lá no esquema Dessa placa Quem gera esse mais 3VL É essa entrada aqui, ó Essa entrada de VIN E de B+, É a hora que você coloca É a hora que você coloca O seu carregador Tá? No notebook, tá? Então Nesse esquema A gente teria que ir lá e ver Tá? Quem é que está gerando Provavelmente é algum regulador Que está recebendo Essa tensão de 19V E está É Gerando essa tensão De mais VL, tá? Aí a gente tem que ir lá No esquema O que a gente pode fazer? Você pode copiar aqui, ó Mais 3VL Aí você Usando o Foxit Ou então um leitor de PDF Mais inteligente Você bota lá Procurar Mais 3VL Aí ele vai achar Provavelmente ele vai chegar lá Num regulador Que está entrando O mais VIN Que é a tensão de entrada E está saindo Mais 3VL Tá? Então mesmo com o equipamento Desligado Esse mais 3VL Também já vai existir São as tensões chamadas Primárias Ou tensões de stand-by Todas essas tensões aqui Antes do power button Elas são consideradas De tensões E sinais de stand-by Mesmo com o notebook Desligado Tá? Mesmo com o notebook Desligado Essas tensões Já devem existir Então numa análise De defeito Numa placa dessa Tá? Você sabe que Mesmo que Antes de você Apertar o botão De power Você já tem que ver Aqueles sinais Presentes Na placa ali Tá? Isso Mesmo sem processador Sem memória Eu quando vou fazer Alguma análise aqui Eu Muitas das vezes Eu tiro processador Tiro memória Pra ver se está gerando Essas tensões De stand-by Tá? Então até aquele ponto ali Tá? Eu não preciso de ter Nem processador Nem memória Tá? É colocado na placa Tá? A placa pode estar Sem essas peças Que já Se até aquele ponto ali Os circuitos Estiverem ok Tá? É só eu colocar O carregador na placa Esses sinais Ele já tem que aparecer Eu já preciso Ver esses sinais Na placa Ok? Não sei se respondeu A sua pergunta Aí Acho que é o Gesiel Né? Beleza gente? Tá? Então Vamos Vamos prosseguir Aqui então Então Depois que você Aperta O power button Tá? E o sinal O sinal Tá ativo alto Na hora que você Aperta o botão O sinal Ele é jogado Pra baixo Aqui Nesse ponto Aqui Então a partir Desse ponto Ativa-se O slip S5 Tá? Slip S5 Significa É Slip Né? S de State E 5 De estado 5 Né? Então O estado 5 Logo depois Que você Aperta o power button Esse sinal Slip 5 Ele vai Subir Né? Ele vai ativar Ativo alto E vai inicializar Aqui Diversos sinais Que estão aqui Nessa outra coluna Aqui Da direita Tá? E em seguida O slip 5 Sendo ativado Vai ativar O slip 4 Tá? Então você vê Que as tensões Elas vão acordando Né? Porque slip É dormir Tá? Então elas vão acordando Elas vão levantando Uma a uma Tá? E é lógico Gente Que esse levantar É É feito por circuito É feito por MOSFETs É feito por Reguladores De tensão E quando há Alguma falha Em algum Desses reguladores Ou em algum Desses componentes Que impeça Que um Desses sinais Suba Tá? Os outros Consequentemente Não vão subir Então às vezes Você fala Ah Meu notebook Não tá ligando Muita gente fala É solda fria Pode ser solda fria Lá no chip De BGA Pode Tá? Mas nem sempre É Tá? Eu já vi Muita gente Falar Eu já botei Para esquentar Mas Esquentei a placa Mas não resolveu Nada Por quê? Porque não é Simplesmente Esquentar Tá? Os problemas De solda fria Acontece Bastante Nas placas Tá? Mas Muitas das vezes Às vezes É um mosfete Que queimou É um capacitor Que entrou Em curto Tá? E quando acontece Qualquer problema Em algum Desses componentes Eletrônicos Que ocasiona Uma Um desses sinais Não levantarem Ou não ativarem Os outros Mais à frente Que dependem De um determinado Sinal Também não vai levantar Tá? Então moral da história A placa não vai ligar Eu já vi Muita gente Trocar Às vezes O chip BGA Ter aquele trabalho Todo De trocar O chip BGA E E depois Aí monta lá Porque Fazer a troca De um chip BGA Ou fazer Rebaling De um chip BGA Gente É um trabalho Tá? Que É um serviço Que dá trabalho Tá? E envolve O uso De ferramentas De materiais De máquinas Apropriadas Tá? Só que já houve Casos De amigos Nossos E de alunos Nossos E parceiros O cara Ele só aprendeu A fazer o BGA Ele não aprendeu A fazer uma análise Dessa Que mostrando Por aqui É uma coisa Super simples De se fazer Desde que você Tenha o esquema Na mão Tá? Você tem que ter O esquema Na mão E tem que ter Esse gráfico Aí De temporização O que Que é ligado É O que Que tem que ser Ativo Para ativar Outro sinal Que ativa Outro sinal Alguns fabricantes Né? Essa placa Aqui É Se eu não me engano É uma placa Da Compal A Compal Usa esses gráficos Aí Mas tem outros Fabricantes Como a Quanta Como a Samsung Como a Schutler Né? Tem outros Fabricantes Que às vezes Não usa Esse tipo De gráfico Para demonstrar A inicialização Então você Muitas das vezes Você tem que Subentender Como que ele faz Tá? Então depois A gente pode ver Em alguns outros esquemas Tá? E você tem que Se acostumar Com isso Porque Vai ter casos Vai ter casos Que Você não vai ver Esse gráfico De temporização Tá? Você vai ver lá De repente Uma planilha Onde mostra As diversas Inicializações Então aqui Você vê que Tem lá O slip 5 O estado 5 Tá? Depois Ele vai acionar Alguns componentes Aqui Que está do lado direito Demonstrado aqui Vai subir Alguns sinais Depois O slip 4 Também vai ligar Aqui Vai gerar Algumas tensões Aqui Logo depois Vem esse sinal Sison Né? Que é o sistema Que está sendo ativado Tá? E depois Vai levantar Essa tensão De mais 1,8 volts Que vai Também ligar Alguns componentes Aqui E logo depois Vem o slip S3 Né? Que é o estado 3 Você vê que Uma coisa Depende da outra Se paralisar É igual Uma via Tá? Se você está Numa via De mão Só tem Um Digamos assim Espaço Para um carro Se um carro Lá na frente Enguissar Todos os outros Que vêm atrás Eles vão paralisar Também Tá? Eles não tem Por onde Passar A mesma Coisa Gente É a Inicialização Do notebook Uma coisa Depende da outra Tá? Às vezes Você olha Um componente Pequenininho Às vezes É uma bobina Pequenininha Ou Um resistor Ou um capacitor Que você fala Ah, esse capacitor É muito pequeno Ou então Essa bobina É muito pequena Se tirar Não vai fazer Falta não Se essa bobina Tiver numa Linha dessa De inicialização E por alguma razão Essa bobina For retirada Ou tiver Uma solda fria Ou alguma coisa Caiu em cima Da placa E arrebentou Esse componente Todas as outras Tensões Posteriores Elas também Não vão ser Ativadas E não vai subir Moral da história O equipamento Não vai ligar Tá? Então Essa importância De você saber Medir essas tensões De inicialização Está aí Porque não é simplesmente Você chegar lá E Ah E trocar o chip BGA Tá? Existe uma grande incidência De problema De solda fria Tá? Que após você analisar Essa sequência aí Se tudo estiver acontecendo Tá? É Na hora certa Você chegou lá Quase no final Lá E E E E Mesmo assim Não está dando vídeo Aí sim Você pode vir a suspeitar Tá? Lembrando que Algumas tensões Elas são geradas Pelo chip de vídeo Né? Ou pelos chips Controladores Tá? Então às vezes Você chega na entrada Um desses sinais Chega na entrada De um determinado Controlador Se esse controlador Tiver com solda fria E não tiver saindo Uma determinada Um determinado sinal Num ponto dele Que a gente só dá pra ver Pelo esquema Tá? Pode Configurar Como se fosse Uma solda fria Tá? Ou se esse chip Possa estar queimado Ou em curto Se estiver esquentando demais Tá? Então aqui nós temos O slip 3 Logo depois É Sobe essa tensão De suspe Né? Que são Todas essas tensões Aqui Depois do power button São tensões Que são geradas E são chamadas De tensões secundárias Tá? Então as tensões secundárias Elas são dependentes De sinais Acontecerem Dentro dos controladores Tá? Então quem comanda A ativação Dessas tensões secundárias São os controladores Né? Eles recebem Essas tensões De estado E liberam Ou não A inicialização De outras tensões Então as vezes Você vai lá Testa lá Não tem a tensão Que alimenta A memória RAM Que dependendo Da tecnologia Pode ser DDR1 Pode ser DDR2 Pode ser DDR3 Né? Dependendo da tecnologia Vai ser 1,8 volt Vai ser 1,5 Ou vai ser 1,2 volts Né? Quanto mais nova For a tecnologia Da memória Menor é a tensão Se eu não me engano A DDR4 Ela é alimentada Com 1,2 volts Tá? Então quer dizer E as tensões E as memórias Mais antigas Como DDR1 DDR2 Eram alimentados Com 3,3 Depois 2,5 Né? Então cada vez Que eles desenvolvem Uma tecnologia De memória Mais nova Essa tensão De alimentação Ela cai Mais aí Tá? Então Aqui tem uma outra Imagem Que eu queria mostrar Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar aqui Eu vou Tirar essa Perguntas aí Gente Dessa inicialização Aqui Que ocorre Se notarem Aqui por exemplo Depois que você Gera essa tensão De SUSP Vai subir aqui Essa tensão De 5VS 3VS Tá? E VCCP Aí vai levantar Também O sinal De VRON E vai levantar A tensão De CPU Core A tensão De CPU Core É uma tensão De núcleo Do processador Então você vê Que o processador Ele só é ligado Lá na frente Tá? Não é logo no início Que ele Que ele É alimentado Até chegar A alimentação Do processador Vários outros Sinais Já tem que subir Tá? Então vários Vários outros Sinais Já devem existir Na placa Se não Se não Subirem Esses sinais O que que vai acontecer? A tensão De núcleo Do processador Não vai aparecer Tá? E o A placa Não vai ser inicializada Não vai ligar nada Tá? E às vezes Não é problema De solda fria É um problema Que uma das tensões Por alguma razão Por um capacitor Em curto Ou por um mosfete Que queimou Ou por um resistor Que deu solda fria Tá? Ou por várias razões Tá? Às vezes Uma determinada tensão Não subir Vai acontecer Vai acontecer De não gerar Essa tensão De CPU core Logo depois Ó VGA A tensão De VGA Mais embaixo Nós temos Uma tensão De power Ok Que sobe Junto Né? Essa tensão De power Ok Tá? Ela só vai subir Depois que tiver Alguns outros sinais Acontecendo também Tá? E embaixo Você tem lá O CLRST Que vai É um sinal De reset Outra coisa Que a gente Precisa depois Também se acostumar São com Esses short names Para cada tipo De placa Os engenheiros Utilizam Determinados Short names Tá? Que são nomes curtos Ou siglas Né? Ou sinais Que são Eles Denominam siglas Para cada um Desses sinais Então nós Como técnicos Nós precisamos Interpretar Essas siglas Tá? Para poder entender Como é que funciona Essa temporização Tá? Então é uma São sinais Que acontecem De acordo Com Com a inicialização De outros sinais Tá? Pergunta Gente Ok? Então eu vou Tentar colocar Aqui o O esquema Deixa eu tirar Aqui Essa Esse sinal Aqui Marcos Responde Alguma pergunta Alguma pergunta Aí pessoal Sobre o que foi Ficulado até agora Sobre essa Inicialização O Gesiel Almeida Falou Para você Falar Sobre os LDO Ou VREG 3 Ou VREG 5 Isso aí São sinais Que tem lá Num dos chips Lá da placa mãe Eu não falei Sobre isso ainda Então Depois se eu abrir O esquema A gente pode Falar sobre isso Daí Senão a gente Vai estar Botando a carroça Na frente Dos burros Tá? Ele também Perguntou Marcão O que gera O Mais 3 VL Oi? Ele também Perguntou O que que gera Mais 3 Volts L Não Esse daí Eu já respondi Lá no início Já respondi Lá no início Tá? Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui O outro O outro esquema Vê se apareceu O esquema Daniel Apareceu Sua tela Do computador Agora é só Você abrir O PDF Já abri Já tá aberto Esse aqui é o problema Eu não sei O que que tá dando Aqui Porque Eu não consigo Mas você tá Com duas telas Do computador? O PDF Tá aberto Aqui pra mim Você tá com duas telas Do computador Marcão? Hã? Você tá com dois monitor? Dois monitores Então joga de um monitor Pro outro Pra inverter Que aí provavelmente Você vai conseguir Deve ser isso Quando você tá compartilhando Você tá compartilhando Um monitor E tá ficando no outro Entendi Então vou desligar um Deixa eu Ó Vou jogar Pra esse monitor Aqui Ó Apareceu Aí Mostre a tela Com mais No stream Aí Vamos ver Tá vendo? Se eu for A gente tá gravando A gente tá gravando E aí Eu vou deixar A gente tá gravando Eu posso Me fazer Um Repara Para E aí 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 Obrigado. Não apareceu aí? Apareceu rapidinho e já saiu o PDF. Caramba, meu. Que droga, cara. Que confusão. E agora? Agora deu, é isso aí. Bom, então aqui, gente, o que acontece? Aqui nós temos o esquema de um notebook da HP. Se não me engano, é o DV4. Aqui, o diagrama em blocos nós falamos na semana passada. Cada quadradinho desse aqui corresponde a um determinado circuito. E aqui, nós temos aqui um diagrama de tensões. Aqui nós temos o diagrama de tensões, onde nós vamos ter ou a tensão da bateria, da fonte entrando aqui, ou a tensão da bateria. Aqui. Se você tiver com o carregador conectado, quem vai prevalecer é a alimentação vindo do carregador. E aqui vai gerar diversas tensões aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, B+, vai gerar aqui, ó, essas tensões aqui, ó. Então, 3V always, tá? Mais 5V always, tá? Então, vai gerar essas tensões aqui. Agora, todo esse gráfico aqui, tá? Ele vai atender a essa temporização aqui, ó. Essa temporização aqui, ela já é um pouco diferente daquela outra que nós falamos. Muito embora seja bem parecida, né? Então, aqui a gente tem, ó. Mais VIN, B+, mais 3VL, mais 5VALW, né? Resume RST. E aqui o ON-OFF e aqui o POWER BUTTON, tá? Então, seguindo aquela mesma sequência aqui, ó. Depois que você aperta o POWER BUTTON, você tem aqui, tá? Essa... A subida do estado 5, depois do estado 4, depois essa tensão de SISON, tá? Que é o SISTON ON. Depois vai subir essa tensão de mais de 1,8V, que vai alimentar determinados circuitos ali. E pra onde... Na hora que a gente quiser ver pra onde que vai cada uma dessas tensões, tá? A gente pode, aqui no... Através do... Utilizando o... Se a gente estiver usando o FOC SIT, a gente pode vir aqui e pesquisar aqui. Encontrar pra onde que vai essas tensões. Agora, se estiver usando outro... Aquele flash, né? Você pode... Parece que é o F5. E você pode mandar pesquisar também, né? E... E... E através dessa temporização, você vai chegar também... Você vai medindo com o multímetro e vendo se as tensões estão abrindo ou não, tá? E a medida que... Ah, paralisou. Você mediu ali uma tensão. Tinha que ter ali uma tensão de 1,8V. Se essa tensão de 1,8V não aparecer, a outra de SISON 3, tá? Do estado 3, ela também não vai subir, tá? Porque pra poder ter esse estado 3 aqui, eu vou precisar de ter essa tensão de 1,8V que vai ativar o slip 3, tá? Do estado 3. Até chegar ao estado 0, que é onde o notebook vai estar completamente ligado, tá? Isso se não tiver nenhum problema nessa inicialização aqui. Tá? Aqui eu tenho uma outra imagem que eu queria mostrar. Deixa eu ver se tá aqui. É de um outro... É... Abrir. Espera aí se eu consigo ver aqui, tá? 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 Um... Tá? Tchau. Tchau. Bom, vamos voltar lá. Daniel, vamos ver se tem alguma pergunta aí, enquanto eu procuro aqui, por favor. Daniel. Oi, Marcão. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Enquanto eu procuro aqui... Olha, o pessoal não perguntou nada aqui, fora aquela do LDO, VREG3 ou VREG5. O pessoal não teve mais nenhuma pergunta aqui depois. O Ari falou que chegou agora também, que vai assistir depois. Que vai voltar tudo. Vamos ver se eu consigo agora, peraí. Temporizador... Apareceu aí a tela para vocês aí? Apareceu sim. Então, gente, aqui, ó, é aquela sequência de inicialização, tá? Eu queria botar uma outra tela, que é a sequência... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, essa aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês aí? Mudou a tela aí? Hein, Daniel? Mudou. Para mim, mudou aqui. Tá aparecendo aí uma imagem colorida aí, Celso? Sim. Um, dois, três, quatro. Acho que é o seu quarto slide. MOSFET, entrada 1 e 2, MOSFET... Agora aqui, gente, essa imagem aqui é uma imagem, tá? Que demonstra muito isso. Aqui nós temos o... O JAC, tá? Onde a gente mede a tensão de 19 volts, tá? Aqui é... Essa... Aqui nós temos o MOSFET de entrada, que muitas das vezes, esse MOSFET de entrada, ele pode queimar ou ficar inoperante, tá? Ele pode queimar ou ficar inoperante, tá? Então, é muito importante que você tenha um esquema na mão, porque aqui nesse ponto 1 é a entrada. Então, aqui tem que ter os 19 volts. Só que logo depois do MOSFET, tem que ter também os 19 volts, porque esse aqui é aquele que a gente chama de MOSFET de entrada, né? E aqui a gente vai ter a tensão de VIN e o B+. Essa tensão aqui ou vai estar vindo do carregador ou vai estar vindo desse outro lado aqui, ó. Da bateria, passando pelo comutador, né? MOSFET comutador e chegando nesse ponto aqui. Então, o notebook ou funciona vindo daqui ou funciona vindo de cá. Hoje, por exemplo, eu recebi um notebook da Samsung que ele só funciona com a bateria. Ele não funciona com o carregador, tá? E você bota o carregador, o carregador está entrando 19 volts, mas ele não carrega a bateria, tá? E foi constatado o quê? Que tem um defeito nesse caminho aqui, do pino 1 ao pino 2. Não é nem o MOSFET, tá? Mas tem um problema de trilha, tá? Por alguma razão, a trilha está aberta. Pode ser uma solda fria, vai ser refeita amanhã. Ou pode ser algum problema que... Não sei, algum desgaste da placa que não está chegando os 19 volts desse ponto aqui da placa, tá? Mas está chegando a tensão de 11,1 que vem da bateria e chega aqui nesse ponto, tá? Então, essa tensão da bateria, de uma certa maneira, vai fazer esse... Primeiro, esse MOSFET, esse MOSFET aqui de baixo, funcionar e vai gerar os 3,3 volts. Você vê que tem uma sequência aqui, ó. 1, 2, né? Esse 2 aqui vai gerar um sinal aqui 3 no Super IO, tá? Que vai gerar essa tensão de regulação aqui, ó. Estágio 4, tá? Depois do estágio 4, gera o 5, né? Depois o 6, que vai fazer esses MOSFETs aqui funcionar e gerar as tensões de 5 e de 3,3 volts. E depois que gerou essas duas tensões, vai passar aqui, ó, para os outros estágios, né? Então, vai aqui, ó, vai ativar o PCH Ponte Norte e vai começar no estágio 5. A partir daí, essas aqui são as tensões primárias, né? Aí daqui vai gerar as outras tensões que vai gerar as tensões secundárias. As tensões secundárias são as tensões que vão alimentar o processador, vai alimentar a memória RAM, vai alimentar os outros circuitos do notebook. Agora, cada esquema tem a sua sequência, tá? E você, como técnico, você deve olhar o esquema e tentar definir qual é a sequência. Se não tiver lá aquela temporização, normalmente vai ter lá uma planilha mostrando isso, tá? Porque isso depende de quem desenvolveu esse esquema. Se for esse esquema que a gente viu com a temporização ali, é um esquema da Compal, que faz, desenvolve muitas placas para HP. Mas se você for olhar um esquema da Quanta, alguns modelos não têm dessa forma a temporização. Têm de outra forma, tá? Então, isso aqui, gente, é para mostrar o quê? Que a ativação ou o aparecimento das tensões segue uma ordem. Não é simplesmente você apertar o botão de power e todas as tensões e todos os sinais já vão aparecer. E, muitas das vezes, para você entender como que cada sinal vai aparecer, além do esquema, você vai precisar do data sheet de determinados componentes eletrônicos. Por quê? No esquema, só mostra o diagrama de fiação de um lado para o outro, tá? Agora, como que aquele chip funciona? Como é que gera aquela tensão de 3 volts de regulação ou de 5 volts de regulação, né? Aquelas tensões ali, elas chegam de uma determinada fonte para poder fazer a regulagem daquele chip. Agora, como é que ele funciona internamente? Você precisa baixar o data sheet. O data sheet é um documento que normalmente não vem junto com o esquema, tá? Então, para você entender como é que funciona a inicialização de uma maneira geral, você tem que entender como que funciona cada chip. Até porque, você vai ver aqui, por exemplo, alguns componentes, você vai ver aqui um PWM desse aqui, por exemplo. como é que ele é por dentro? Qual é o sinal de entrada? Qual é o sinal de saída? Porque, no esquema, você vai ter ali o diagrama de fiação, mas você não sabe quais são as características dele. Então, para você ir mais a fundo na análise daquela placa que você está consertando, muitas das vezes, você vai ter que baixar o data sheet para entender como que aquele componente funciona, tá? Então, parece complicado, mas depois que você perde um tempo analisando uma placa, gente, a segunda placa que você vier a consertar já vai ser bem fácil, tá? Então, você às vezes pensa, pô, o negócio é complicado. É complicado quando você vai estudar uma placa a primeira vez, tá? Mas a segunda vez que você for trabalhar com aquela placa e você já conhecer a sequência de inicialização, você vai ver que a coisa flui bem mais fácil do que dessa forma aí. Tá ok? Tá? Então, eu vou voltar lá para ver se tem alguma pergunta sobre esse desenho que foi mostrado aqui. tá? Depois eu posso mandar para vocês também isso aqui. Esse desenho aqui não fui eu que desenvolvi, tá? Na verdade, eu baixei até aí da internet que eu achei bem interessante para mostrar para vocês aí. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem aqui também, logo depois, tem o mesmo desenho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui não tem mais nada. Tá? Tá? Perguntas? Perguntas? Alô? Alô? Oi? Estou, por quê? Não, filha, por quê? Eu estou na palestra. Eu não vou poder fazer isso agora, tá? Tchau. Bom, desculpe, ao vivo é assim mesmo. Bom, então, vamos ver lá. quem libera o pulso para iniciar esse primeiro mosfete? Qual o mosfete, Marcelo? Qual o mosfete que você está falando? Quem libera o pulso para iniciar o primeiro mosfete? A própria tensão de alimentação, tá? quando entra, não sei se você vê internamente como é o mosfete, ele tem um diodo interno, tá, o malvino. E quando você alimenta, tá, mesmo o mosfete às vezes ele não ativo, a tensão passa por esse mosfete interno, tá, e vai polarizar o gate dele e ele passa a conduzir a tensão de 19 volts, tá? Tanto é que, por exemplo, você às vezes, se você tem alguma desconfiança de que o o mosfete de entrada ou o mosfete de proteção, se você tem alguma desconfiança que esse mosfete está ruim pelo fato de não ter tensão, você pode jampiar, tá, normalmente a gente usa um diodo, tá, colocando do dreno para o source, tá, a gente pode colocar um diodo, tá, porque o mosfete de proteção de entrada, ele entra 19 volts e sai 19 volts, tá, então, na verdade, ele é só de proteção, se ele tiver desarmado, tá, vai acontecer isso de, se ele tiver queimado, por exemplo, tá, você não vai ter, vai ter na entrada, mas não vai ter na saída, então, a princípio, esse mosfete, inclusive, é o notebook Samsung que está aqui, tá, a gente está desconfiado, tá, apesar que a gente já mediu, não é problema do mosfete, mas poderia ser esse mosfete, esse primeiro mosfete, ele poderia estar queimado, porque no, já na saída dele, não tem atenção, tá, mas não é ele, tá, então, o próprio diodo interno dele, deixa passar um sinal, que vai polarizar ele, e ele vai, é, deixar, vai ativar e vai passar, tá, o Danilo Eusébio, já trabalha com celular, e quer começar a trabalhar com notebook, Danilo, nós recomendamos que você faça, um treinamento básico de notebook, por quê? No treinamento básico de notebook, você vai aprender a desmontar o notebook, da forma correta, você vai aprender a trocar uma tela, você vai aprender a trocar um teclado, você vai aprender a trocar um HD, você vai aprender a trocar um conector Jack, você vai aprender a trocar alguns componentes, que tiverem visivelmente, ou queimados na placa, tá, e, aí, posteriormente, você pode fazer um curso de manutenção de placas, tá, eu não recomendo, caso, a pessoa não saiba desmontar ainda o notebook, já partir para um curso de placas, e, por exemplo, no nosso curso de manutenção de placas online, nós não mostramos a desmontagem de notebook, tá, os procedimentos básicos, como trocar tela, trocar teclado, né, fazer recuperação de carcaça, recuperação de dobradiça, nós não mostramos, tá, então, no curso básico, você aprende isso, é igual o curso de celular, né, você, num curso de celular, você não vai aprender logo de cara, a consertar placa de celular, você vai aprender a trocar tela, você vai aprender a trocar um botão liga-desliga, você vai aprender a fazer a instalação de sistema, posteriormente, lá na frente, quando você já souber fazer isso, aí é que você deveria fazer um curso mais avançado de reparo de placas, tá, porque aí no curso de reparo avançado de placas, você não aprende a ficar desmontando o aparelho, nem fazer as coisas básicas, que, inclusive, são 80% dos defeitos, tá, então, tem muito defeito aí de notebook, que é trocar tela, trocar teclado, né, uma coisa que a gente está fazendo bastante aqui, é trocar HD, HD mecânico por HD SSD, né, porque muitos notebook hoje, está muito lento, aí o cara quer aumentar a velocidade do notebook, tá, então, ele quer trocar o HD mecânico por HD SSD, né, então, isso é básico, tá, isso está no curso básico, tá, o curso avançado é só de reparo de placa. Ô, Ronildo, por que tem dois MOSFETs de alta e baixa? E como eles funcionam? O PWM, tá, é, não sei se deu para vocês notarem no esquema, o PWM, é ele que faz o chaveamento do MOSFET de alta e do MOSFET de baixa, tá, e o que que acontece? Ele tem um retorno de qual a tensão que ele está regulando, então, na entrada do MOSFET de alta, eu tenho lá 19 volts, tá, na saída do MOSFET de alta, eu tenho lá a tensão que foi projetada para ser, é, para aquele circuito ali gerar, por exemplo, 5 volts, esses 5 volts que vai alimentar o circuito, ele também retorna para o PWM, tá, então, o PWM sabe, quando a tensão que ele está regulando, está correta ou não, então, assim que você liga o equipamento, o PWM chaveia o MOSFET de alta, tá, e numa fração muito pequena, tá, o MOSFET de alta, faz a regulagem de tensão, só que nunca é aquela tensão que se quer, vamos dizer, tinha que ser 5 volts, mas aí, vamos dizer que num primeiro momento, não tem 5, tem 6 volts, esses 6 volts, se ele for alimentar o circuito, ele vai queimar alguma coisa lá na frente, tá, mas o PWM recebe esses 6 volts, tá, e esses 6 volts, retornando no PWM, vai estar falando assim, olha PWM, a tensão que você está regulando, está muito alta, tá, imediatamente, o PWM chaveia o MOSFET de baixa, para jogar o excesso de tensão que foi regulada, para a terra, tá, então, o MOSFET de baixa, ele é o que menos trabalha, ele só trabalha ajustando a tensão que o MOSFET de alta precisa regular, tá, então, é dessa forma que eles trabalham, inclusive se queimar por algum, o MOSFET de alta, ele trabalha mais do que o MOSFET de baixa, mas se ocorrer alguma coisa com o MOSFET de baixa, o circuito trava, tá, porque esse retorno de tensão, que é regulado pelo MOSFET de alta, voltando para o MOSFET de, para o PWM, vai falar para o MOSFET de alta, vai falar para o PWM o seguinte, olha o PWM, a tensão lá está muito alta, aí o PWM vai acionar o MOSFET de baixa, para poder jogar para a terra o excesso, só que como o MOSFET de baixa, vamos supor que ele esteja queimado, não vai corrigir, vai continuar uma tensão alta, e vai, aí o sinal que está saindo do MOSFET de alta, vai continuar dizendo, olha, a tensão continua alta, nesse momento, o que acontece? O PWM trava, ele para de funcionar, tá, então é assim que eles trabalham, tá, o MOSFET de alta, ele sempre, normalmente é o que mais queima, tá, porque é o que faz a regulagem da tensão de alta, para a tensão baixa, tá, e o MOSFET de baixa, é para poder fazer as correções, tá, então ele trabalha menos, ele só fica ali monitorando, então, quando o PWM ativa ele, é para poder corrigir, algum erro de tensão, que chega ali na saída do MOSFET de alta, tá, então é assim que eles trabalham, eles trabalham em conjunto, tá, mas se o de baixa, por alguma razão, der defeito, o PWM vai travar e não vai funcionar também, porque ele não vai ter como, 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 como ser avisado, tá, ele não, ele vai ser avisado, mas ele não vai corrigir, porque o MOSFET de baixa vai estar aberto ou queimado, né, e o PWM para de funcionar, essa é uma das grandes vantagens das fontes chaveadas, tá, gente, é a fonte ela travar, tá, na hora que a tensão estiver alta demais, ou estiver baixa, se ela estiver baixa, o PWM, ele também vai procurar chaveadas, a mais o MOSFET de alta, para poder corrigir, para a tensão correta, tá, então é assim que eles trabalham, ok? André, tensão susp, tá, é tensão suspende, são tensões secundárias, depois do esquema, a gente pode voltar lá, ou falar melhor sobre ela, tá, o Adriano, você pode usar um diodo, um diodo retificador comum, só para você, tem gente que dá até um curto, tá, gente, eu não gosto de dar um curto não, tá, mas tem gente que dá um curto, pega um pedaço de fio, e liga do, 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 do dreno para o source, porque ele só bypassa o MOSFET de entrada, tá, porque ali, na verdade, não tem nenhuma queda de tensão, tá, aquele MOSFET de proteção, ele está ali, tá, só para poder, de uma certa maneira, quando tiver alguma coisa errada, ele é desativado, tá, depois a gente pode falar melhor sobre ele, tá, mas você pode até dar um curto, mas é por sua conta e risco, tá, como encontrar de maneira fácil, os componentes da placa que está no esquema, o Emerson, primeiro você tem que ter uma placa, tá, que ela, ela, ela esteja, é, serigrafada, tá, por exemplo, essa, eu tenho uma placa aqui, essa placa aqui, tá, talvez não dê para mostrar para vocês, mas ela é cheia de serigrafia, serigrafia, ó, ela tem a identificação, de cada componente na placa, tá, ó, não sei se está dando para ver, focou aí, ó, essa placa, ela tem a identificação, de cada componente que tem na placa, é mostrado do lado do componente, agora, por exemplo, se você pega uma placa da Samsung, uma placa da Samsung, normalmente não tem a serigrafia, tá, não tem nada impresso na placa, aí você tem que usar, né, você tem que usar um outro layout, na placa, tá, onde tem o desenho da placa, né, que a gente chama de board view, aí você tem que botar a placa do lado, e o board view do lado, e você, e vê a posição no board view, para você identificar, identificar cada componente que tem na placa, tá, porque não vem a serigrafia, isso, de uma certa maneira, dificulta um pouco a manutenção, tá, então, tem alguns fabricantes, que, que, fazem essa, não, não, não fazem esse tipo de coisa, tá, por causa disso, tá, dificultam a manutenção. Como que você encontra os componentes do esquema, tá, você pode usar um leitor de PDF, como o Foxit, tá, o Emerson, tá, então, depois vocês podem, é, baixar aí na, da internet, ou quem não tiver, a gente pode mandar para vocês também, tá, o Foxit, na minha opinião, é um dos melhores, porque ele tem várias ferramentas, de pesquisa, então, você bota lá um determinado componente, manda pesquisar, e ele já acha o componente, a posição que ele está, tá, aí, depois você vai ter que procurar, lá na serigrafia, da placa, onde que está aquele componente, tá, agora, existe algumas ferramentas, tá, gente, existe, por exemplo, a, 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 é uma ferramenta, de análise de esquema, né, o professor Daniel, inclusive, deu uma palestra, na semana, logo no início, não é isso, Daniel? Daniel está por aí? Pode falar um pouquinho, é, ele, ele deu uma palestra, utilizando a Xizal, que é uma ferramenta, de pesquisa, tá, de, de componente na placa, tá, existe outras ferramentas, por exemplo, a Vuxingi, que é mais utilizada, para esquemas de, de celular, né, ou então também a, a ZWX, né, ZXW, né, e tem uma outra nova aí, só que essas outras ferramentas, ela é mais para achar, componentes em esquema de celular, em esquema de notebook, a gente só tem a Xizal, né, que dá, que faz essa ajuda aí, Daniel, está por aí, Daniel? Porque o Daniel poderia falar, mais sobre a Xizal, né, mas, é, e faz essa pesquisa melhor, tá? Ah, eu tirei uma Bios, para gravar, e agora percebi, que tem um componente, esquentando, tem como saber se a Bios, tá em curto? O, o, o Alexandre, aqueles, é, gravadores de Bios, dá para você saber, se você espetar a Bios, no gravador de, de, de Bios, tá? Você, tem lá, você pode fazer leitura dela, você pode apagar, você pode fazer vários, vários procedimentos, com a Bios conectada, lá no soquete do seu gravador, tá? Se você está em dúvida, se essa Bios está queimada, ou está ruim, você pode espetar ela no gravador, tá? E saber. Se você quiser saber, com, 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 um multímetro, o que que você pode fazer? Você pode pegar a numeração dela, baixar o data sheet dela, e você tem como saber também, se ela está em curto, porque a Bios, ela tem a, a entrada de VCC, ela tem o, o GND, que é o Terra, ela tem lá, a entrada de dados, o clock, tá? Então, na verdade, você medindo, essas entradas de sinais, em relação ao Terra, não pode dar valor baixo, né? Se der valor baixo, você sabe que realmente está em curto. Mas a melhor forma de você saber isso, é você botando, espetando ela no seu gravador de Bios, e mandando fazer uma leitura interna, tá? Ok? Salsão, o, o Salsão, o Marcão, o, 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 para mandar o link do grupo. Tá. Ô, 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 Daniel, você ouviu aí o que eu falei da XGISAL? Mais ou menos. Eu estava comendo o negócio. É porque, você pode falar agora? Posso, lógico. É, é porque estão perguntando como identificar os componentes na placa, né? Então, eu falei do modo visual, do modo que eu faço, né? E eu falei sobre a palestra que você deu sobre a XGISAL, né? Aí você pode falar um pouquinho sobre ela? Posso, sim. Peraí, deixa eu até ver seu, seu álbum dela aqui, para compartilhar a tela. Tá. Aí a gente compartilha um minutinho. Ô, Sidval, me pede depois o link lá no grupo, tá? Porque, para me gravar aqui, tá? Eu não, eu não tenho como, tá? Lá no grupo você me pede. Ela tá lendo normal, a BIOS tá lendo normal, no gravador, então ela não tá em curto, então ela tá boa, tá? Esse componente que tá esquentando aí, você já viu o que que é? É um MOSFET, é um transistor, é um outro componente. Nenhum componente na placa, gente, pode esquentar a ponto de queimar o dedo, tá? Se tiver queimando o dedo, é porque ele tá em curto, tá? Se tiver queimando o dedo, é porque ele tá em curto, tá? Então, você é, é, não dá. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, se tiver mais alguma pergunta aí, gente, pergunta aí, que a gente já tá quase terminando, falta oito minutos pra gente fechar, tá? Ah, sim, gente, enquanto o Daniel tá procurando lá, é, nós, a partir do, o, na semana que vem, a gente deve tá mandando informações sobre o curso online de fonte chaveada, tá? Então, a partir de sexta-feira, a gente já deve ter alguma informação pra passar pra vocês aí, tá? Marcão, eu já abri um esquema, só tô abrindo um segundo aqui, mais um segundinho só. quando o chipset Ponte Norte esquenta muito, pode ser problema em algum componente na linha ou no próprio chipset. Ô, Renan, é uma coisa que você, o chipset Ponte Norte, ele é, ele é o gerador de vídeo, né? Ele é, muita, quer dizer, depende do Ponte Norte, né? Tem, tem, tem placa que o gerador de vídeo é o próprio processador, tá? Mas o Ponte Norte, ele é um chip que normalmente ele esquenta bastante, tanto é que, em algumas placas, ele tem até um dissipador em cima dele, né? Então, é, ele esquenta bastante. agora, não a ponto de torrar, né? Então, se tem algum, aí, o ideal seria você, com o esquema na mão, você medir as tensões básicas que alimentam esse Ponte Norte, para ver se tem alguma tensão alta demais. Normalmente, gente, tensão alta demais é difícil de acontecer, sabe por quê? Porque todas as fontes possuem um PWM. E quando a tensão está alta demais, o que ocorre é que esse PWM, ele entra em ação e desarma a geração dessa tensão, tá? Então, às vezes, o componente, ele está esquentando demais, é porque ele está em curto mesmo, tá? Então, é, às vezes, não é uma tensão que está alta demais, tá? É o próprio componente que está em curto. Agora, o ideal é que se veja qual é o componente. Ok? E aí, Daniel? Eu abri dois esquemas aqui, é... Pode, vou compartilhar minha tela. Tá aí. Bom, pessoal, é o seguinte, ela está terminando de carregar aqui, ó. Essa daí, gente, é a ferramenta X-Dissau, tá? Que ele está mostrando aí, tá? Para você identificar componentes na placa. Tá? 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 Obrigado. O Ari, você está com um notebook que não tem os 19 volts do Jack e logo após o mesmo tem os componentes esquentando. Provavelmente você tem aí ou capacitores que estão em curto para a terra, ou o próprio MOSFET de entrada pode estar em curto. Se você não conseguiu ainda o esquema dessa placa, depois lá no grupo você me manda a referência dessa placa, aí você tem que me mandar a referência de qual é essa placa e a gente vê se consegue o esquema para você. Aí a gente analisa junto esse esquema. Beleza? Deve ser um defeito fácil, porque se já está em curto aí na entrada, de repente está bem fácil de resolver. Vai lá, Daniel, pode falar. Daniel está sem áudio, hein, Daniel? Daniel, você está sem áudio, hein? Está sem áudio, Daniel. Está sem áudio, Daniel. Gente, vocês estão ouvindo o Daniel aí ou é eu que estou sem áudio? Eu também não estou ouvindo aqui, deve estar sem áudio. Hã? Acho que ele nem está na sala. Ele não está na sala. Você colocou ele na sala? Eu estava tentando falar para me jogar ali para a sala. Bom, ó, vamos lá. Uma breve explicaçãozinha aí. Tem alguns casos, por exemplo, que você tem arquivos PCB, tá bom? E você consegue pesquisar neles. Ou, em esquemas elétricos, às vezes você tem o layout da placa. Quando não tiver nenhum dos dois, você não consegue fazer uma pesquisa. Tem que ser no olho mesmo, infelizmente. Por quê? Na placa vem descrito a numeração dos componentes na lateral, normalmente. Por serem placas grandes, é comum elas virem inscritas, tá? Mas nos esquemas que você tem um arquivo PCB, ou então um layout da placa, pelo menos na Teams e Zal, é só você vir aqui na lupinha e colocar, por exemplo, R, R, por exemplo, resistor, 7021. Aí você vai achar onde ele está na placa, tá bom? A mesma coisa no arquivo PDF. Se você apertar Ctrl F para pesquisar, você vai achar aquela numeração de componente. A mesma numeração que vai aparecer aqui, olha. Só que, por exemplo, eu fiz download de dois esquemas aqui na Xizal, e nenhum dos dois esquemas eu tenho o layout da placa. Então, nesses casos, realmente precisa ser no olho, viu? Não tem o que fazer, a não ser que você ache o layout da placa ou componente map na internet aí para baixar dessa placa, tá bom? Respondido, Marquão, ou faltou alguma coisa? Não, não, beleza. Pessoal, perguntas aí? Amanhã nós teremos... Amanhã... Ih, caiu. Pronto. Amanhã nós teremos a aula do professor Paulo, que vai falar sobre instalação, configuração de setup de notebooks, tá? E formatação de instalação de Windows. Então, quem tiver dúvidas ou quiser, digamos assim, aprender um pouquinho mais, mas participem aqui, tá? E participem junto com o professor Paulo. Ele estava aí até mais cedo, mas já deve ter ido embora, porque ele tinha um compromisso, tá? Então, amanhã vai ser uma... A palestra vai ser... Interpretação... Configuração de setup, tá? E instalação de Windows em notebooks, ok? Alguma pergunta? Tá? Se alguém ficou sem resposta aí, tá? Depois pergunta lá no meu WhatsApp, tá, gente? Porque aí a gente consegue dar aí uma resposta melhor para vocês aí. Ok? Beleza? É, Ori, depois você assiste lá no YouTube, porque vai ficar lá no YouTube, tá? Aí você pega desde o início. Beleza? Ok? Então, gente, um abraço aí, tá? De minha parte. Deixar aí com o professor Celso também para se despedir. E que depois, com o Daniel, tá? Aguardamos vocês amanhã. Tá? Um abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Marcão. Obrigado aí a todos que estiveram conosco essa noite, participando aí de mais uma palestra no primeiro congresso técnico de manutenção notebooks. e espero revê-los amanhã para a palestra seguinte. Deixar aí com o Daniel. Daniel faz as considerações finais aí. É isso aí, pessoal. Eu sei que vocês gostaram. Foi uma palestra show de bola aí do professor Marcos. Eu agradeço muito de vocês estarem assistindo, estudando até 10 horas da noite aí. Eu sei que não é fácil, mas tudo isso vai ser recompensado por conhecimento. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Desculpe aí a falta de jeito aí com a plataforma aí, mas a gente vai aprendê-la uns pouquinhos, tá? Então, amanhã, estamos de volta aí. Um abraço aí. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.